O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Após a polêmica seria ou não ser realizado neste ano, se iniciará a zero hora deste domingo 15 de outubro, o horário brasileiro de verão 2017-2018, que se estenderá até o dia 18 de fevereiro. Os relógios deverão ser adiantados em uma hora no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Recentemente o governo federal chegou a cogitar fazer uma enquete com a população para definir a realização do horário de verão, devido a pouca economia de eletricidade que vinha ocorrendo. Mas devido ao curto prazo para definição, a decisão foi adiada para o próximo ano. Na última edição do horário de verão, o país reduziu em média 4,5% na demanda de energia elétrica no horário de pico e 0,5% no consumo, o equivalente ao uso mensal de mais de 2,5 milhões de brasileiros.